Olá, como vai você? Você sabe o significado da palavra alactamento? O dicio.com.br informa que alactamento é ação, efeito de alactar. E alactar é o mesmo que amamentar. Então, alactamento é sinônimo de amamentação. É o aleitamento, podendo também ser chamado de aleitação. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que as mães façam o alactamento de crianças até 2 anos. E essa foi a palavra deste vídeo. Se você gostou, deixa o joinha. E se você é novo por aqui, bem-vindo, se inscreva e não perca mais nenhum vídeo. Obrigada e até a próxima. Tchau.